Mano, e o PS4 que tá pegando fogo, mano? Calma aí, menina. Deixa eu só ver o que tem por aqui. É, a gente cochonou, tá ligado? Nada. Cadeira. A cadeira sabe fazer o entretenimento dela, né, velho? O entretenimento. Não tem nada, mano. Vem pra cá à toa. Maconha? Ah. Mas antes, quero te apresentar a alguém. Ah. Ai, não! Ai, não! Loki, essa é a Yala. Oi, Yala. Tá prazer em te conhecer. Mano, é uma vaca com cabelo. Caramba, ela é grandona, né? E aí, Mimí? Eu posso subir nela também? Meu Deus! Yala! Como você tá, Mimí? Eu acho que eu vou namorar com ela. Como estamos? Tamo bem, tamo bem. A gente tem que pegar fruta. Dá pra achar uma, seguindo o rio. Meu Deus, eu tô controlando a Jala. Aquelas flores ali. Silêncio. Eu. Tá bom. Não, esse é o nome delas. Só crescem em Miltunheim. Eu e minha mãe cochilávamos nelas quando ela e minha avó brigavam. Era um dos poucos lugares onde ela se sentia em paz. O que é isso ali? Qual é essa? Será que eu vou morrer? Você não vai comentar nada disso aqui, não, né? Tô boa e com sono. Ah, Mimí. Dorme. É, realmente, né? A menina conseguiu levantar uma pedra. Ela gostou de você. Pega aquela ali. A menina conseguiu segurar uma pedra pra mim, uma pedrona. É o chelinho. Pronto. Os lobos. Você que cuida deles? Sim. Eles são bons amigos. Quero conhecer mais deles. Quantas frutas mais você quer? Já quer ir embora? Não. É que... Pelo visto, eu tenho que salvar meu pai. Loki. A gente tem tempo. É, Mimí. Você tá sonhando. Relaxa aí, pô. Mais um ali, ó. Lá em cima. Sabe muito. As domas primeiras. Eu sei que a gente tá se divertindo e tal, mas talvez seja bom a gente falar sobre o que você viu no mural. O que eu vi nunca vai acontecer. Eu não vou me juntar ao Odin se isso fizer o meu pai. Se eu aprendi alguma coisa com a minha mãe, foi que essas coisas acabam se realizando de uma forma ou de outra. Eu aprendi com o meu pai a não me deixar abalar. Mas não dá. Com isso, não dá. Mas você não viu que o Odin ia morrer também, menino? É, qual que é a real? O Odin vai morrer ou teu pai vai morrer? E aí? Eu confio que o Odin vai morrer porque o Odin é malvado. Os protagonistas têm... Não alcançam. Nossa, eu pegou isso, gente. Caralho. Ai, 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 ai. Ah, é? Meu pai não me ajudou a descobrir meu destino. Mas quando o Odin e eu ficamos sozinhos, ele quis me mostrar. Ficou sozinho com o Odin? Ele podia ter te matado fácil. Não. Não tão fácil assim. Odin é careca. Coitinho também, né? Então isso não faz sentido nenhum. Vamos até aquela borda. O Odin é a gente não precisa, mas dá pra pegar. Como sabe quando estão maduras? Meus pais me ensinaram. Meio que tem que adivinhar. Então você não sabe tudo o que vai acontecer. As coisas malvores eu sei. Sabe nada, mentiroso. Ah, a Yala não vai passar por ali. Isso aí. Vem, garota! Opa. Ele tá aqui já? Pegar ingredientes, alimentar os animais. Faz isso todo dia. Parece muito pra alguém da sua idade. Da nossa idade. É, certo. Numa das últimas conversas que eu tive com o meu pai, ele me pediu desculpa por não ter me protegido. E por eu ter vencido tão rápido. Ele se desculpou. Pais sabem se expressar, né? Pois é. O meu não. Ele é meio... Tá bugento. Ele grita comigo. Eu acho que eu ia travar ali. Ainda bem que eu fui pra frente, mano. Sabe, talvez o Tim precise de você pra algo. Ou... Pode não ser o que parece. Talvez eu tenha enganado ele. Ah, você é bom em enganar? Eu menti pro meu pai umas vezes. Ah, um mestre da enganação. As bulbiverdes vão nesse balde. Um mestre da enganação. Então, se eu precisar, tipo... Consertar meu arco e tal, eu posso... Sim, tem umas coisas na minha caixa de ferramentas ali. Aliás, deixei uma coisa na caixa de ferramentas pra você. Nos encontramos perto da Yala quando quiser ir. A gente pode ficar um tempo aqui? Sim, o quanto você quiser. Daí, qual é esse? Eu pintei esse com a minha avó. Eu não era tão boa antes. Hum. o traje do campeão dos joto na obter aprimorar equipamento o traje de sônica causa uma condição maior o inimigo afetado por sônica causa um ator doamento muito maior é que eu tenho que lembrar já é esse aqui vai eu tava nível 2 mesmo osso-de-fera mano e se eu pegar isso aqui só pelo entretenimento eu não consegui equipar isso aqui mano você me enganou aliás filha da puta não não calma aí boa acabou o arco digno de ataca e acerto contra o arco aumenta bastante dano de condição ah não mas o doamento é bem melhor eu acho que agora acabou eu espero que tenha acabado tá bom é bom Eu também. Pois é. Ah, foi bem difícil acertar o tom de azul escuro do céu. É, deu pra notar. Ficou lindo. Obrigada. Ah, esse é o meu favorito. Tenho muito orgulho dessa mão. Tipo, sério. Olha isso aqui. Hã? Não, é impressionante. É difícil desenhar mãos. É mesmo. É. É mesmo, é mesmo. É mesmo. O que é isso? Conhece o Ymir? O primeiro do nosso povo. Faz tempo que ele morreu, né? O Odin matou ele. É. O Odin destruiu tudo o que sobrou dele, exceto uma coisa. Seus sonhos. O Odin não podia tocar nisso. E eles são nossos. Agora eu vou colher as raízes de viste que eu misturo com elas. A não ser que você ainda queira ir embora. Não. Eu posso ficar. Eu... Eu quero ficar. Não tem mais nada pra ver aqui, mano. Eu tô bem, então. Eu sei pintar também. Quer dizer, desenhar. O que você desenha? Várias coisas. Monstros, artefatos. Qualquer coisa que meu pai e eu vemos nas viagens. Ah, o seu pai é artista também? Não. Ah, ele é um artista... Ele é um artista da matança, confia. Calma, garota. Você consegue. Você tem algum animal que pode ir mais rápido? Desculpa, Yala. É claro que eu tenho, mas eles não conseguem levar nós dois. Assim é bem mais fácil. Hum. Não entendi. Eu peguei essa. Tem outra adiante. Pega só o que precisa. Viu? O quê? O que é isso? É uma andioca? O que é isso? As raízes saem fácil. Ali. Só tira um pouco. É só torcer e puxar. Assim? Exato. Estamos chegando, estamos chegando. Tem mais raízes por aqui. Cadê? Que cheirosa. Ela não gosta de mim, né? Gosta assim. É que, além de mim, a única pessoa que ela conhecia é uma irmã. Meu Deus. Mano, esse filho da puta matou a área, eu vou ficar tão irritado, velho. Fica tão... Não acredito. Que isso? Que isso? Caralho. A fúria do menino é virar lobo. Caralho. A fúria do menino é virar lobo. Caralho. É hit kill, velho. Mas isso é morrer. Aí eu tava... Aí eu só vou... Um pouco disso, um pouquinho... É isso mesmo. É estranho quando eu mudo. Tipo, eu perco o controle. E não quer perder? Pará-lo, velho. A fúria do menino é virar um animal. Eu não menos tenho raízes aqui. Vai recolhendo elas enquanto a gente procura uma saída. Não usa faca, lembra? Ah, é. Não foi uma perda total. Me mostra o lobo. A mostra. Não estou pronta. Nem eu. Porra, velho. Não vou arrancar raízes por um tempo. Não foi você. Parece que eles abriram um caminho por ali. Vamos alcançar a Yara antes que eles voltem. Olha só. Olha lá. Olha só. Ah, ela está bem. E você, Loki. O que você sente quando muda? Só raiva. Essa raiva fez uma parte sua libertar a fúria do lobo. Será que você não tem que achar a parte que guia ele? Como? Você pode lutar com várias emoções no seu coração. Não só a raiva. Se ela te descontrola, a outra pode te ajudar a se controlar. Ai, você é tão fofinho, mano. Não, velho. Olha que bonitinho. Acho que isso aqui não é um veado, né? Isso aqui é um... Esqueci o nome. Ou é? Servo? É um servo? Servo é veado, né? Não sei. Ou é veado outra coisa. Acho que eu estou confundindo. Você está bem? Estou. Ah, isso é um alce. Eu acho que é um alce isso aqui, né? Alce. É melhor a gente voltar em direção à água. Por aqui. Vamos ficar aqui mais um pouco? Acho que eu quero... Sei lá. Arrumar umas coisas. Sim. Ah. Deu que arrumar mesmo? Deu que arrumar nada, velho. Ah, não tem mais nada para fazer aqui, mano. Eu já vi tudo. Você se transforma em algum animal? Ainda não. Mas isso talvez seja possível pelo seu lado deus, não o gigante. Ah. Mas obrigada por lembrar. Desculpa. Brincadeira. Pelo túnel à direita, Yala, é pra lá que a gente vai. Vixe. Sem saída. Fola. Eu gostei desse feitiço. Ele esconde bem esse lugar. Foi por isso que eu e meu pai não achamos mais gigantes quando viemos. Calma. Tem que sair? Aí. Hum. Então, que alma é essa na sua fata? Quê? Tem... Tem uma alma dentro da sua fata. Quê? Você não sabia? Não. A alma de quem? É melhor deixar ela onde tá, até você descobrir isso. Como... Eu não saio por aí roubando as almas dos outros. Vamos subir naquela rocha. E Yala pode nadar e encontrar a gente do outro lado. Calma aí. É que essa menina aqui tem uma coisa dentro dela. Eu não consigo pegar, não? Eu não consigo fazer nada. Ah, vamos lá então, né? Tá. Aí, ela leva um tempo pra se mexer. Tá fazendo o quê? Relaxando. Vamos ver quantas vezes pula. Você quer tentar? Tá. Parece fácil até. Ah, otário. Quer ajuda? Não, acho que eu entendi. Como que eu faço o que cá, velho? Opa, tá lá, dois. Meu Deus. Desperta o lobo, mas sob o seu controle. Lobo? Mano, o lobo. Tocou? Tocou? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ai! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Até o próximo vídeo e é isso. Tchau.